JetBlue apresenta sua nova e impressionante pintura buscando se destacar nos céus dos Estados Unidos. A JetBlue aposta forte quando o assunto é marketing, a companhia aérea norte-americana agora terá uma nova e impressionante pintura padrão em sua frota. A empresa divulgou hoje, a 14, um vídeo em que a primeira aeronave recebe o novo esquema visual. A identidade visual foi alterada após 23 anos, quando a companhia fundada por David Neillam iniciou as operações. Para essa renovação, a empresa escolheu um Airbus A321 para receber as novas cores. Agora as aeronaves da JetBlue terão a cor predominante azul, com a logo da empresa agora em tamanho maior e localizado na parte dianteira. A cauda junto com a parte de trás da fuselagem ganharam novos símbolos e cores para fazer constraste ao azul. A companhia aérea decidiu apostar alto na nova identidade visual pois quer continuar seguindo seu conceito de diferenciar as operadoras tradicionais dos Estados Unidos. A mudança nova pintura chega em um momento que a JetBlue está buscando expansão por novos mercados além de consolidar a fusão com a Spirit. As pinturas sempre fizeram parte da nossa identidade. Quando você vê uma aeronave JetBlue, seja no solo ou no ar, queremos que os clientes nos reconheçam como uma marca de viagens que os move de maneira diferente de todos os outros. A nova pintura nos ajuda a nos destacar entre um céu de operadoras antigas e é um reflexo impressionante de nosso papel como um disruptor que combina de forma única tarifas mais baixas e excelente serviço, disse Jain O'Brien, diretor de marketing da JetBlue. Os traços Tyofin usados pela empresa também receberam uma atualização e deverão acompanhar o conceito empregado em cada aeronave de forma diferente. Os Vinglets das aeronaves também ganharam uma cor de destaque em tons mais claros. A JetBlue atualizou suas cores e padrões para mostrar ser uma companhia mais alegre sem deixar de lado toda a eficiência e padrões de serviço diferentes. A JetBlue atualizou suas cores e padrões de serviço diferentes. A JetBlue atualizou suas cores e padrões para mostrar ser uma companhia mais alteja e padrões de serviço diferentes. A JetBlue atualizou suas cores e padrões de serviço diferentes.